O que é que está aqui comigo? Bem-vindo ao meu Channel Computers Vibe! Você está pensando em comprar um computador novo? Bem, onde é a pergunta com mais tanto renda para o trámito? O que é que está a costa com o Mr. Wack de um laptop novo para estar bom? Bem, você está pensando em perguntas? Edição aqui da Pavo! O que é que está pensando em comprar um computador novo? Vejo que está a mon Ca. Empre. Ou seja, você não pensa em comprar um laptop novo? Essa aqui? Ou essa aqui? Bem, com a quantidade de aparelhos modernos com o TK4 para pôr KISS 4DJ e a variedade de preços que você quer oferecer, é a maneira mais difícil passar o que você compra para você cumprir com a necessidade e também para você cumprir com o saco. E o primordial é passar o que você especifica que você tem na vista, agora você vai sair para comprar um computador pensar que não deva depois. Pois, agora você considera 9 coisas como você tem uma lista, agora você vai vender um computador. Primeiro, RAM of Memory A palavra RAM é short para Random Access Memory. Bom, não se confundir RAM com Storage. RAM também é o data ativo de uma aplicação e o processo de sistema que você guarda temporalmente. Por exemplo, se você abri o Word of Excel, e a aplicação que você vai chamar para o Storage, com o Hard Desk e a Core dentro de RAM. E a queda dentro de RAM, tem o momento que você vai fazer a aplicação back ou para pagar a sua máquina. Agora, no nosso tempo moderno, a aplicação não está usando Rope e RAM mesmo. Mas com o dia passado, a hora que não está comendo RAM. Então, pensei, se a pessoa tem uma pessoa que está abrindo uma boa aplicação para você, pode usar mais RAM para o seu computador para acaparar toda a aplicação que está abrindo para você. A maioria dos laptops da Huawei, que presta a bola com a bola de 1.000 florim, também com 4 GB de RAM. A gente recomenda o render quando você vai comprar um laptop para começar sempre com 8 GB de RAM. A boa aplicação não dá Rope mais smooth, sem pegamento e sem slow 8. A gente usa 16 GB, mas eu não vou preferir 32 GB de RAM, para somar evitar seu Rope Video Editing. E de duas coisas que eu vou me sentir uma boa lista para ter em conta quando eu vou comprar um computador com um processor. Exatamente, também tem algo para ter em consideração. A hora de como? Pois é, esse é o célebre tipo de computador. Hoje em dia, não é muito mais eficiente e poderoso e tem uma variedade para você. A mais barata são os i3 chips, mas eles são menos poderosos também. Então, se você pode buscar um laptop com o custo básico de um computador, então, agora aí, a linha de Core i3 não é suficiente para você. A Laptop e a sua preço não é mais barata também. Pois, talvez a maioria deles você compre essa aqui devia uma sua preço mais eficiente. A mid-range Core i5, também tem pessoas que buscam um balance entre um bom performance e também o custo. Pois, se você tiver um budget, mas também tem um speed amplio, comprar um computador com um chip de i5 EUR. Agora, isso não é o top-of-the-line. Isso não é o computador com o Core i7 e Core i9. Isso não é um hobby mais caro, mas não é um profissional, porque não tem tempo para guardar um computador com o load largo para render um file riba um screen. Então, não aprecia o processador com o speed altíssimo aqui. Então, se o dinheiro não tem um problema para você, começa a pensar que você quer um i7 ou i9. Você tem um computador que está super rápido, mas muito mais caro. Agora, o que nos passa para o seguinte. Número 3 é o Storage of Almacenagem. No momento aqui, tem dois tipos de computer storage of almacenagem que são quatro poucos. Mas tem um HDD com o hard disk drive, e também um SSD com o solid state drive. E isso é que nós vamos familiarizar com o cabo, devemos explicar a edição anterior. O HDD é um disco de metal magnético com os pensamentos mais duros para dar informações para você. Muitas, o SSD usa flash memory. Flash memory, você tem um telefone e um tablet. Agora, está bom para você que o computador com o SSD está mais caro que o HDD. O computador com o SSD está muito mais ligado que o HDD. O computador com o SSD está mais lento, mais frio, mais quieto, mais eficiente e mais difícil para ganhar. Então, você precisa de um mestre pedir de um computador store para um computador com SSD e drive dentro. Para ter uma prensa boa, você pode criar um drive aqui com uma capacidade de 125 GB só. Então, você pode testar com o computador quão grande o SSD vai ser tanto. Mas, logicamente, está bem, se você não tiver 100 GB para gastar, compra um com 500 GB por hora. mas, você não dura muito, você pode melhorar com o SSD, está quase full. Então, agora sim, com o HDD está muito mais barato, então, um de 500 GB ou 1 TB, não está ali com o hobby barato, toch? Mas, se você quer um bom performance, eu sempre recomendo para o bypass e SSD. Não presta barrando, pois não está virando mais affordable. E, como sempre, você pode comprar um external drive ou um memory stack para o que você faz está em ribadinho e, assim, você pode expandir o storage space mais ainda. Então, você não precisa usar cloud adicionalmente, pois o storage não é um problema mais hoje em dia. Vamos para o número 4. O número 4 é o size de screen. O size de screen, generalmente, está queda no comprador sua escolha para escolher quando você compra um laptop. Laptop no seu screen, tipicamente, está varia entre de zoom para de 7 inch. Mas, também, tem grandeza de screen para o que é 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 o que é. 2. Diagonalmente. Mas, se você se acorde, com o mais grande de screen de laptop, o mais difícil é o laptop para mover o caminho. 2. Sua portabilidade é a mesma. Também o mais grande de screen está, o mais bateria é a mesma. Pois, você tem uma consideração que você compra um laptop. Para o que é o desktop computer, portabilidade, não está eixo, para somar, isto é que não sempre está que está chegando na casa. Talvez, a maioria, você escolhe um screen de 24 inch, ou até o mais grande para o trago. 3. Resolução. Isto também, depende do seu budget. A resolução do seu screen, determina quão esquerda o seu screen, está com o seu grande. A maioria do laptop, com o preço affordable, está vendendo com 120 pixels, o que está suficientemente decente para o screen que está mais pequeno. Mas o Mac, o laptop, com um display de 1080 pixels. O computador é mais caro, também com o Ultra HD 4K display. Mas, já está acabando. Não está com esta opa mais placa. Número 6, Operating System. Opta-se não, quando compra um Windows PC. Mas, tem vários gente, que não necessariamente tem Windows como na Operating System. Tenta preferir Mac OS. Bem, todos os Operating System a melhorar a marcha opa mais durante o ano com a vinta passada. Se você quiser, se você quiser, você tem um mundo de arte, vídeo e fotografia. Tradicionalmente, você prefere o Mac OS, e você quiser pegar o seu programa que se acostumbrou a ler. No obstante, tudo que um Apple Computer está assim, o Windows também está assim mesmo. O Windows está mais usado se você está em trabalho, ou na casa, e se você está sentindo mais comodo com você. Então, by the way, isso que está dizendo para você, tem mais operatório em System 4, que está menos conhecido, mas que você vai usar para uma minoria. Então, o Chrome OS, o Chromebooks, e também o Linux. 7. 8. A conectividade. É isso aqui, é algo que não se passa por alto. De boa opção, para conectar outro aparato no seu computador, a ser um mais amplo, tem reino uma confusão em quando os ports que você tem uma banda ou para trás de seu laptop ou computador. Está bom? Para comprar, você tem um laptop com USB-C, USB 3.1 ports, e também, 801.j.sum.ac. para localizar Wi-Fi. De combo, que é o porto? Para sombra, não é o sistema que você tem um modal para que você venha. Então, um ponto importante, mais tanto o porto de um laptop ou computador tem, mais melhor que ele está. não sei qual é o ponto número 8 da nossa lista. O que é o preço? No final de dia, é isso aqui naturalmente, tem um tipo de dica de todas as coisas. Ué, se você planeja para usar um laptop, giz para o browser da web, manda e-mails, e um vídeo de um rato a rato, andou para um getaway com um computador barato. Mas se o computador está mais barato, tem o suficiente power para trabalhar todos os dias. Se você vai depender de um bom computador, se você tem um bom trabalho, ou seja, mais rápido e só mais range, ou também mais rápido, e boa performance, mas com um pouco mais caro. É a regola que, na verdade, mais melhor performance está, mais caro o computador lotado também. Então, você pode depender de um bom budget, mas sempre tenha na mente de suas especificações como necessárias para depois não voltar para comprar algo que não pode ser muito bom como fazer o RPA assim. Por exemplo, se você quiser edit vídeos para colocar no YouTube, você não pode comprar um laptop com especificações mínimas para muitos discos, e também. E finalmente, número 9. Web da Computer Store. Finalmente, eu quero conseguir vocês para comprar um bom computador em um Computer Store com um saco na UW e oferecer algo para você buscar e não comprar um bom computador onde está, mas você pode ter uma inversão com a coisa da placa e essa que está. Aqui na corsoa, tem Better Deals, Tapirama, ACS Curaçol, PC Connection, e Bullchance, etc. Então, você pode escolher quando você vai visitar. Mas você espera que o 9.1 aqui, não vai dar para você a hora de comprar um Computer. E se você sabe, quando você busca um Computer, você vai virar muito mais fácil para comprar o que está combinado e também o que está combinado para você. para você. No final do vídeo, aqui, tem uma check list que você pode usar no momento para comprar um Computer. Isso é o que você ama, eu recomendo para que você tenha algo bom para você. E não é um must, mas é uma lista de uma recomendação personal. Então, você vai decidir o que é melhor para você e para você. o que é melhor para você. Vuelta, ora para o nosso Wrap Up de vídeo aqui, já, ué? E me espera de todo para postar, encontrar outro se manja bem com outro tópico interessante. Lá nos vemos, até depois, e... Ayo! Ayo! Tchau! Tchau!